Olá, apaixonados por plantas! Hoje vamos falar sobre o Ilyx paraguariensis, mais conhecido como erva mate ou congonha. É uma espécie que pertence à família Aquifoliace. Essa espécie é originária aqui do sul da América do Sul, assim como a Araucária, e ela ocorre em países como Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai. Ela está muito associada à sua ocorrência à floresta ombrófila mista, que é a floresta com a Araucária. Então, assim como a Araucária, ela é uma espécie típica dessa floresta. Mesmo estando presente em todas essas regiões da América do Sul, a sua ocorrência mais típica, assim como a Araucária, se dá no sul do Brasil, especialmente no estado do Paraná. As folhas de erva mate são folhas simples, alternas e espiraladas. São folhas de consistência coreácea, folhas brilhantes e as folhas têm a margem serriada. Os frutos da erva mate são do tipo drupa, eles ficam de tonalidade avermelhada quando estão maduros. Essa é uma árvore que pode chegar a mais de 20 metros de altura dentro da floresta nativa, algo que a gente não está muito acostumado, pois no cultivo tradicional dessa planta ela é um arbusto. Mas dentro da floresta, ocorrendo de forma natural, ela é uma árvore de médio a grande porte, podendo passar esses 20 metros de altura. Ela tem um tronco com a casca externa áspera, a textura, e a casca interna dessa espécie ela é arenosa, ou seja, ela contém fragmentos de sílica, que quando você faz uma incisão no tronco, você consegue sentir como se fosse uma areinha. Então todas essas características nos ajudam na identificação dessa espécie. A erva mate é uma planta de extrema relevância social, cultural e econômica em toda a região sul da América. Por muitos anos, essa espécie também foi o principal produto de exportação da região sul do Brasil. Então ela é considerada um dos primeiros ciclos econômicos do estado do Paraná. Muitas das cidades que temos no estado hoje se deram dentro do ciclo de exploração da erva mate. Ainda hoje, ela é uma espécie com extrema importância comercial, gerando empregos e receita para trabalhadores rurais em todo o sul do Brasil e da América do Sul. O principal produto que se obtém a partir da erva mate é o que a gente chama de chimarrão. Aqui a gente tem uma cuia bonitona, tradicional dos gaúchos. O chimarrão nada mais é do que uma bebida feita a partir da infusão das folhas da erva mate. Então essas folhas são coletadas, secas e moídas, para serem assim vendidas no comércio. Então essas folhas secas e moídas, elas servem tanto como matéria-prima para produzir o chimarrão, que é essa infusão em água quente, que é muito típico aqui no sul do Brasil, principalmente no Rio Grande do Sul. E também serve para produzir outra bebida que é muito típica na região do Paraguai, que chama o tererê, que ao contrário do chimarrão, ela é uma infusão a frio. Então é como se fosse um chá da erva mate. E também tem alguns produtos no mercado tradicional, como bebidas enlatadas e gaseificadas até mesmo hoje em dia, explorando esse potencial econômico da erva mate. Tradicionalmente, associamos o consumo das folhas de erva mate com populações tradicionais no sul do Brasil, como os gaúchos do Rio Grande do Sul e do Paraguai. No entanto, os imigrantes, quando chegaram aqui na América, eles aprenderam esse costume com os indígenas. Povos esses que, sobretudo do idioma guarani, já faziam o consumo dessa folha. Então, essas populações indígenas passaram o costume de consumir erva mate para os imigrantes. E a gente carrega esse costume até hoje. A semente da erva mate deve ser coletada preferencialmente com os frutos maduros, assim como todas as espécies florestais. Essa coleta pode ser feita na árvore, utilizando técnicas desescaladas ou através do auxílio do podão. Ou ela pode ser coletada diretamente no chão ou em redes de coleta, que são previamente instaladas para efetuar a coleta dessas sementes. As sementes da erva mate, assim como outras expressas apresentadas aqui nessa série, possuem dormência embrionária. Logo, é preciso um procedimento de quebra de dormência dessa semente. Aqui no viveiro xauá, a principal técnica utilizada para quebra da dormência da erva mate é a estratificação em areia úmida. Esse processo demora aproximadamente quatro meses para que inicie a germinação dessas sementes. Quanto ao nível de ameaça, a nível nacional, na classificação efetuada pelo CNC Flora, a erva mate é classificada como pouco preocupante, ou seja, não ameaçada. Já a nível internacional, classificada pelo UCN, ela é considerada como quase ameaçada. Principalmente devido à perda de hábitat, que foi a conversão de florestas naturais para a agricultura, pecuária e demais atividades produtivas. Após o processo de estratificação e assim com a quebra da dormência dessas sementes, ela está apta para ser semeada nas nossas sementeiras. E após isso, após a germinação das mudinhas, das plântulas, elas vão ser repicadas individualmente em saquinhos plásticos. Quando essa mudinha vai para o viveiro, principalmente nos estágios iniciais de desenvolvimento dela, é ideal que ela fique sombreada. Aqui no viveiro a gente utiliza o sombrite, que fornece aproximadamente 50% de sombra, para que ela não sofra muito com a insolação. Mesmo sendo uma espécie que desenvolve-se muito bem a pleno sol, afinal ela é cultivada amplamente no sul do Brasil dessa forma, na floresta nativa, a erva mate é uma espécie clímax tolerante à sombra. Logo, ela vai muito bem embaixo da sombra das outras árvores. Então ela é uma espécie muito indicada para a restauração florestal do tipo enriquecimento, no qual você vai enriquecer com espécies uma floresta que já existe nessa região. Você não vai começar uma floresta do zero. Essa espécie também é muito indicada para plantios ou sistemas agroflorestais. Então ela pode ser consorciada com outras espécies, principalmente araucária e angustifólia. Tradicionalmente existem dois sistemas de produção da erva mate, no estado do Paraná e Santa Catarina principalmente. Tem a erva mate de sol e a erva mate de sombra. Inclusive são dois produtos diferentes que as pessoas consomem. A erva mate de sombra é tradicionalmente cultivada embaixo da floresta nativa. Logo, é um produto florestal que gera renda para os agricultores rurais e mantém a floresta em pé, pois ela se desenvolve embaixo de embuias, de cedros e de araucárias. Para mais informações sobre a erva mate e as demais espécies cultivadas no viveiro, acesse o nosso site. Um abraço e até a próxima planta! A CIDADE NO BRASIL Obrigado.